Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo pra que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Shimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Quer esconder as suas conversas do WhatsApp Web de curiosos? Isso é possível, graças a essa extensão do Chrome, que é um cadeado para bloquear as suas conversas de curiosos. Mas antes, não esquece de se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações para saber todas as novidades sobre o WhatsApp. Acesse a página de download da extensão e clique no botão Usar no Chrome. Para baixar e instalar a ferramenta, clique na opção Adicionar Extensão. Após a instalação, abra o WhatsApp Web e clique sobre o ícone Mais, que representa a extensão. Em seguida, vá para a opção Hide Chat Window. A extensão insere um ícone de cadeado sobre a área do mensageiro, onde aparecem as conversas, impossibilitando a leitura das mensagens. Para bloquear as conversas, clique novamente sobre o ícone da extensão e escolha a opção Show Chat Window.